Você conhece minha loucura Em você me conhecer Eu conheço a loucura Você conhece o meu jeito Meio deslargado de ser Mas sabe como fecho os olhos Na hora de descansar É em você É que eu penso em amar É em você É que eu penso em amar Nessa imensa correria Que a gente chama de vida Ainda temos tempo De partilhar nossos momentos Mais eventos Que eu quero ter A vida é um flash Em milhares que confusões Bem lá no fundo da rua Tive a sorte de encontrar Você Doce ilusão No meu pobre coração Pobre coração Pobre coração Meu coração Meio coração Amém 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 Obrigado.